Cissa Guimarães comemora a decisão da justiça que ordenou a prisão de acusados de tirar a vida do seu filho. Goiás News, Notícias 100. Mas de longa, vamos para a notícia no YouTube. O caso aconteceu em 2010. Pai e filho foram acusados de atropelar e matar o filho da famosa. Cissa Guimarães usou as suas redes sociais hoje 28 para falar sobre a decisão da justiça em prender as pessoas acusadas de tirar a vida do seu filho, Rafael Mascarenhas, após um atropelamento. Por meio do seu Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou uma matéria do jornal O Tempo, que fala sobre a ordem de prisão contra Roberto e Rafael. Ambos são pai e filho e estão envolvidos no acidente que vitimou o filho da famosa em 2010. Na época, ele estava com 18 anos, Roberto foi indiciado a 3 anos e 10 meses de prisão e um pagamento de uma multa. O filho dele, Rafael, foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão, além da suspensão da habilitação para dirigir. Se Cissa Guimarães comemora a decisão da justiça, na postagem feita por Cissa, aparece uma foto dela ao lado do herdeiro e também a imagem dos dois homens acusados por tirar a vida do filho da atriz. Os seguidores da famosa ficaram comovidos com a publicação que mostra a decisão do judiciário em fazer com que os criminosos voltem para a cadeia. Relembre a morte do filho de Cissa Guimarães, em 2010, Rafael estava andando de skate em um túnel da cidade do Rio de Janeiro. O rapaz foi atropelado por um veículo que vinha em alta velocidade. Naquele momento, a via estava fechada e a circulação de carros estava proibida. Em 2015, Rafael, que estava adirindo o carro, foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado e mais 5 anos e 9 meses no semiaberto. Já o pai dele, Roberto, foi sentenciado a 8 anos em regime fechado e 9 meses no semiaberto. Porém, um ano depois, pai e filho tiverem as suas penas convertidas para serviços comunitários. Em 2019, o MP entrou com recurso e foi atendido pelo STJ, que concluiu que as penas não deveriam ser convertidas em serviços comunitários.